Pra lá, ó Eu só arraiga essa canoa Pode ir mesmo Não sei, Caí Aí a gente descendo, viu? Vai pra lá um pouco de caui Eu sei, meu filho Tá com fora comigo É descendo, mas Vai pro outro lado de lá Lá de lá Aí, vai assim Aí Perfei o vento Aí, agora vem Ó o vento Agora vem Aê, mostra pro Caí Você é melhor que eu Eu já andei de caia Eu andei com o Marcelo também Eu andei com o Ardun Oi Ainda tem se assomou isso? Tá a gente andando as caminhões? Tá Tá a gente andei Eu andei E aí E aí E aí